Opa, e aí pessoal? Hoje eu vim trazer um vídeo aqui que eu nunca pensei em fazer, que é um videozinho curto de uma novidade que tivemos. No episódio 8 de um anime da temporada que está saindo chamado de Liquorous Recoil, a personagem Kurumi está olhando em uma espécie de Twitter sobre uma nova comida no local que ela mora, que acabou sendo criada pela protagonista e acabou viralizando por seu formato peculiar. Mas uma pessoa no próprio Twitter pausou a cena e viu que nela existe um easter egg envolvendo personagens do jogo Ace Combat 4 Shattered Skies. E como o foco do canal é Ace Combat, claro que eu vou parar pra comentar isso, né? Onde nesse easter egg várias garotas usam os codinomes de pilotos do jogo como, por exemplo, o protagonista Mobis 1, seu rival Yellow 13. Todo caso aqui vou estar explicando rapidamente caso você esteja vendo o anime e esse vídeo não conheça sobre o jogo e sobre as personagens. Mobis 1 é o protagonista de Ace Combat 4. Ele é o protagonista silencioso a qual jogamos o jogo inteiro com ele. Ele aparece tanto em Ace Combat 4, no modo arcade de Ace Combat 5 e no modo VR do Ace Combat 7. Já em Yellow 13 é o rival de Mobis 1. Ele é o piloto Asda Eruzia e o líder do esquadrão Yellow. Nós enfrentamos ele várias vezes durante o jogo. Já Jean-Louis a qual aparecem como Jean-Louis e Gene são dois pilotos que aparecem na missão final de Ace Combat 4. Inclusive o número 18 no nick de Gene faz referência ao número de seu caça, que acabou aparecendo pela primeira vez e foi revelado em Ace Combat Infinity. Já o 13 na Jean-Louis pode se referir ao Yellow 13, o líder do esquadrão Yellow. E por último, o Omega 11 é um dos seus alas durante o jogo. Como o Mobis fica praticamente o jogo inteiro, só ele, sem mais nenhum membro do seu esquadrão, outros pilotos de outros esquadrões o acompanham. E o Omega 11 é o famoso por ser abatido em praticamente todas as missões que ele aparece, e isso acabou virando uma piada. Pra quem se interessar mais sobre Ace Combat, no meu canal tem um vídeo que fala sobre toda a história de Ace Combat 4, assim como os outros jogos da série Ace Combat e uma linha do tempo do que aconteceu até agora. Liquores Recoi é um anime original da ONS, sendo lançado agora no ano de 2022, onde conta a história de Takina, uma gente que faz parte de um grupo de jovens garotas que usam uniformes colegiais. Mas elas são chamadas de Liquores e tem a missão de deixar a ordem no Japão. No anime, ela acabou sendo mandada para uma cafeteria, onde ela faz dupla com uma outra Liquore chamada de Shisato. E elas tem que deter malfeitores que causam o caos no Japão. Mas no meio de tudo isso, uma conspiração está acontecendo. O anime, inclusive, teve influências no mangá e anime Gunslinger Girl. Liquores Recoil está disponível na Crunchyroll e na Legendado e Dublado. E é isso aqui, agora eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo rapidinho mesmo, só para falar mais dessa curiosidade. E até o próximo vídeo. Fui!